A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abra a tua porta e assim de volta O mais importante é amar, é amar Teu beijo de mel, olhar de mão vente Eu vou carente, bonito, isso é doutor Coisa bonita é ver o povo dançando forró no telão, ó Chama a mulher pra dançar, meu filho É a moda antiga, é forrózão mesmo, é forrózão mesmo Sem o teu carinho, não sei onde tô Perdido estou, preciso te ver Meu amor, eu quero, adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te ver Meu amor, eu quero, adoro, eu aceito Te prepara, viu, meu amor, papapossino Te prepara que Mossoró vai ser daquele jeito Tô afim de amanhecer o dia lá em Mossoró, eu acho Ah, meu Deus Meu amor, eu quero, adoro, eu aceito Toda vez que você vem ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Seu toque só me dá prazer É difícil de ver se eu te abraçar Não gosto de te ver Perto de mim Quando nosso amor começa Sai não tem fim É um fogo que faz arder Desejo de querer não mais parar Enquanto teu coração bater Só sei que vou viver só pra te amar Não gosto de fazer Não gosto de fazer você feliz O nosso amor é flor Que tem a risa Te falo, filho Toda vez que você vem ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Olha Quero sempre ter o teu amor Quanto eu mais tenho, mais eu quero É a minha vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar E todo tempo é pouco Pega e eu mostro aí pro rádio por 10 Marjó Esportes Galera da Coitão Doutor Amigatinho Tamo junto, meu padrão Pantera, fera Foi você Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quero te abraçar Acabar de vez com a solidão Tu és a razão Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito Um tiro perfeito Se eu esperava É pra dançar minha guardiãs Quem tem uma viola Só chora se quiser Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do meu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Meu laço de fita Já lançou meu olhado E agora Quero ser sua namorada Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já lançou meu olhado E agora E agora Quero ser sua namorada Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você vude E mel não use Sombra não coloque Teu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo de você E a outra pessoa Não me apaixona Diz surubim Diz surubim Morro de medo de você E a outra pessoa Não me apaixonar Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não dá Não me apaixonar E ela não dá nem a ir surubir Oh, mulher ruim Mulher ingrato e fingida Todo mal da minha vida Só vem do teu proceder Seguiste nos meus encalços Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem paz Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer embriagado hoje Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Tuneys De onde ven Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só pra abrir Traz o que é teu e vem morar comigo Jéssica, toma palhaça no canto da serra Será nossa priada Traz o que é teu e vem correndo Vem morar comigo Quem sabe gato? Aqui é que eu tenho mais nada E é porque é bonito Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo 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 Eu vejo uma bela, uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tem mais força fácil levantar Sou animal, menino, bicho Eu já me penso E aí de volta, vem de volta Será normal Será normal Viver assim Com um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Vai que é tua beca Alayá, alayá Alayá, alayá Alayá, alayá Alayá, alayá Alayá, alayá Alayá, alayá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto